Salve, salve, nação. Nação, vambora com mais um vídeo, né? Dessa vez com a análise do Mauro Santos Pereira e do Guilherme Sul. Essa estreia do Jorge Saúl e do Cante, lá em cima, para a canela aí. Flamengo jogou bem sim, apresurou um bom futebol, óbvio, teve também ganhou muito passe bobo, né? Pela qualidade técnica dos jogadores, falei, meu, passe bobo. Pô, durante o jogo inteiro, praticamente, principalmente no primeiro tempo, mas isso vai se concentrar ainda. São Paulo, não, ainda deu só dois tempos, óbvio, então, ainda tem tempo de comentar os seus. E vai ficar alternando, Pedro Gabul, às vezes três zagueiros, às vezes, durante o jogo, ele desfez os zagueiros e deixou ele para lentes quatro, né? São Paulo, ele tem várias metodologias, metodologias, para o Flamengo, voar e decolar nessa temporada aí, né? Então, vambora com mais um vídeo. Pai, que a tua opinião também aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários, e eu vou para para o vídeo. Pai, que já ajuda bastante. Quero assistir ao canal do Mauro Certo. E eu vou para para o vídeo. Na madrugada, sobre a estreia do Sampaoli, na equipe do Flamengo. Eu achei uma estreia ok, não foi nada espetacular, mas também é um começo de trabalho. Um dia só que treinou com todos os jogadores, que foi ontem. Montou um time diferente, acho que sob medida para o adversário, adversário frágil. O Marinho jogando ali muito mais como um ponta do que como um ala, porque tinha muitas, muito poucas obrigações defensivas. Muitas vezes, Fabrício Bruno cobrindo aquele setor, quase formando uma linha de quatro com os momentos ali, com o Davi Luiz, o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. E o Marinho mais avançado. Deu duas assistências o Marinho, né? Primeiro gol, passo do Marinho na batida de falta, o Pedro se antecipando. Segundo, a recuperação muito boa do Thiago Maia, que apertou, recuperou a bola. E o Marinho deu o passo para o Pedro fazer uma bela jogada ali, finalizando com muita categoria, para fazer 2x0. Poderia ter sido o placar maior, mas deu para o gasto. O Flamengo fez 2x0, conseguiu aí a vitória, três pontos na conta. Agora vai jogar contra o Racing só em maio na Argentina, que deve ser o jogo mais difícil. Se não perder o jogo lá, eu acho que dá até para ganhar do Racing. Eu acho que o Racing não vive um grande momento. Nos três últimos jogos perdeu duas partidas consecutivas, embora o técnico, o Fernando Gago, tenha poupado alguns jogadores. Teve o clássico no fim de semana contra o Independiente, fora de casa, empatou 1x1. Mas o Racing não vive uma fase das melhores, eu diria. Vejamos até maio como é que vai estar o momento do time, né? Um jogo que o Flamengo pode conseguir um bom resultado lá. Não será de um absurdo se o Flamengo até lá evoluir e conseguir uma vitória. Mas o empate lá, vencendo em casa, vencendo o Alcas e vencendo fora depois. O Alcas é no Rio de Janeiro, né? O Nubles lá no Chile, ele pode fazer nove pontos com agora 12. Se classifica, não vai ter problema nenhum. Vou até botar uma aguinha aqui. Para molhar aqui a palavra. E a gente vai conversando sobre esse jogo, né? A escalação foi diferente, mas assim, a gente vê que o torcedor, muitos não se adaptaram ainda, né? O que aconteceu com o Vitor Pereira, um técnico que coloca o time para jogar, informações assim, pouco comuns, sistema de jogo, variação, trocas. Isso vai acontecer direto também com o João São Paulo. Gente, não se iludam. Vai ser a mesmíssima coisa, porque são técnicos que têm semelhanças aí na forma de pensar, de agir com relação a isso. Então, não tem sentido nenhum as pessoas imaginarem que o São Paulo vai ser muito diferente do Vitor Pereira nesse aspecto. Nesse aspecto que eu estou me referindo, que é mudar o sistema de jogo, trocar jogadores, revezar, não repetir escalação, né? Hoje entraram ainda o Wesley, no lugar do Vidal. Estou muito bem o Wesley, muita personalidade. Então, aproveitou bem ali o fato de ter um adversário que não era tão, digamos, desafiador, criou boas jogadas. O Everton Ribeiro entrou bem no jogo, ter feito esse gol, para mim, mal anulado. Uma jogada muito boa, recuperação de bola dele, tocando no Gabigol, que já acionou o Pedro. Chamou a marcação muito bem o Gabigol, o Pedro sinalizou para ele, correu para a esquerda, arrastou dois jogadores adversários e o Everton Ribeiro pela direita entrou, fez o gol com a perna direita e, bizarramente, o VAR interveio para que o árbitro anulasse o gol. E ele viu do lado, estava do lado do local onde foi feito o desarme e não achei falta, não, mas, enfim. O Everton Cebolinha entrou no lugar do Fabrício Bruno, acho que errou mais do que acertou, não teve uma jornada muito feliz. O Rodrigo Caio entrou no lugar do David Luiz, ainda teve o Matheus França no finalzinho do lugar do Pedro. Eu esperava o Matheus França titular, possivelmente, quanto o Inter domingo, ele vai começar a partida entre os titulares no jogo do Campeonato Brasileiro, na estreia do Sampaoli pelo Brasileirão em Porto Alegre. O Gabriel voltou a jogar bem, a ser liderança positiva em campo, o Gerson muito bem, Sampaoli excelente, já dando boas assinaturas com intensidade, versatilidade, erros individuais ainda presentes, natural, né, Renan? Concordo com você. O Gabriel jogando na dele, o Gabriel, ele circula, se movimenta, gente. O Gabriel não é centroavante, eu não entendo por que ele falou aquele negócio, depois do Fla-Flu, que o Flamengo venceu na primeira partida final do Carioca. O Pedro é, realmente, um atacante de extrema eficiência, meteu dois gols e deu assistência para o gol, mal anulado, na minha visão, de Everton Ribeiro. O Flamengo, Jorge Sampaoli, também ali o Marinho, falando com os jornalistas, ele que deu duas assistências e tal, aí vem essa coisa, jogava em outra posição. Eu acho que o Marinho, o cara é muito esforçado, legal, bacana e tal, mas na realidade o Marinho jogou em várias posições porque ele nunca conseguiu se firmar quando jogou na dele. Foi escalado também na dele e quando escalado na posição dele, ele não agradou, ele não correspondeu. Ele é um jogador que tem uma série de limitações e que fica inviável para um tipo de jogo que o Flamengo adotava. Em alguns momentos, um jogo de mais velocidade, tudo se encaixa com a característica, com a opção ele pode ser útil. Acho que o técnico Jorge Sampaoli o conhece, mas o Santos resolveu experimentar hoje e foi bom porque ele deu dois passos para gol, de bola parada, com a bola em jogo, então ok. Mas o Marinho é um jogador que até agora, embora tenha feito uma partida bacana, legal e tal, ele não justificou ainda a sua contratação, por isso até a pergunta pertinente ali sobre a reta final de contrato. Se o contrato dele acabasse hoje, não sei se seria renovado, não. Acredito que não, não é uma informação, é só uma opinião. Então, vamos lá. Gente, o Flamengo precisa de um lateral que seja mais agressivo para ter opção, como eu vejo. O Flamengo ficou anos com laterais direitos que não tinham Isla, Rodinei, Mateuzinho, marcam mal, defendem mal. O próprio Isla me decepcionou muito com relação ao jogo defensivo, esperava que um jogador da sua experiência fosse capaz de, quando necessário, fazer um trabalho melhor ali na defesa. Ele chegou já numa descendente da sua carreira, né, tecnicamente com problemas. Teve alguns bons jogos e tudo, mas não foi nem de perto. Um jogador do nível de seleção chilena, campeão da Copa América, com uma carreira internacional, europeia, toda ela, até chegar no Flamengo. Só jogou lá praticamente, né, saiu o garoto do seu país. Então, agora, Flamengo tem no Varela um lateral lateral que marca, joga na linha de quatro, um lateral marcador. Então, é preciso ter um jogador assim. O Flamengo vai fazer jogos em que ter um jogador com essa característica, numa defesa bem montada, vai ser importante. E é um cara experiente, jogou Copa do Mundo, gente. Um cara de 30 anos, é um jogador rodado, ele vai ser útil. E chegou o Flamengo sem pagar multa recisória. E o Wesley, se ele ser, de fato, de deslanchar, o Flamengo passa a ter também um lateral que pode jogar numa proposta ofensiva. Porque, dependendo do jogo, você vai ter que ajustar. O Sampaoli vai ajustar o time. Você vai lembrar, por exemplo, que o Sampaoli meteu três vezes 4x0 no Flamengo. Em 2011, com a Universidade de Chile. Em 2019, com o Santos. Em cima do Jorge Jesus, tudo bem. O Flamengo estava de ressaca ali, campeão e tal. Mas meteu 4x0. E depois, no ano seguinte, com o Atlético Mineiro, o jogo da queda do Domenech Torrentes. Ele caiu depois de tomar de 4x0 do Atlético em Minas. Naquele jogo, o Sampaoli, sabendo que o Domenech quer mandar o Flamengo para cima de qualquer maneira. Mesmo o Flamengo vindo mal. E o Sampaoli com o Atlético também vinha de resultados ruins naquele momento. Ele montou o time reativo. Jogou saindo em velocidade. Três zagueiros, dois caras rápidos pelos lados. Dois atacantes também de mobilidade. O Arana voando pela esquerda. Zarate fez gol. Todo mundo fez gol. O Sacha. 4x0. 7, 8 minutos. Estava 2x0. Um negócio vergonhoso. A atuação do Flamengo. O Sampaoli montou a armadilha ali, jogando de outra maneira. Então, ele pode jogar contra algumas equipes, dependendo do cenário, do jogo, do adversário, do local, da partida, da competição, de uma outra forma. Ele pode precisar de um cara que defenda melhor, que atue melhor numa linha defensiva, e o outro que sai para o jogo. Pode ser uma ótima combinação. Então, não precisa desmerecer o Varela. O Mateuzinho, sim. Quando voltar, se o Wesley deslanchar, o Mateuzinho perde espaço. Porque o Mateuzinho era a opção única de lateral, com chegada no fundo, com velocidade. É um jogador que tem até alguns predicados, mas erra muito. Eu não sei, sabe, se ele... Muito bem, muito. Quero saber a opinião de vocês sobre a estreia do Jorge Sampaoli. O Marinho fez o melhor jogo dele pelo Flamengo. O Wesley joga demais. Tem que ser titular. Pois é, né? Quando saiu a escalação do Flamengo, a grande contestação era em relação ao Marinho e o Vidal, que são dois jogadores que têm história com o Sampaoli, né? E que ele deu um voto de confiança, deu moral no jogo de hoje. E o Marinho foi bem, né, galera? O Marinho participou aí dos gols do Pedro, o Pedrão, o Pedrão. Não adianta se queixar. O Pedro vai marcar. Ele é um depoche, né? Sensacional a participação do Pedro no jogo. Gabigol também fazendo uma boa partida. O Flamengo jogou bem, né? Resumindo a história, o Flamengo jogou bem. Pegou um adversário limitado, muito limitado. Porém, o Flamengo, há pouco tempo, enfrentou também equipes bem fraquinhas, bem limitadas e era um sofrimento. O Flamengo perdeu para Alcas, o Flamengo perdeu para Maringá, o Flamengo passou sufoco em vários jogos. Então, realmente, há uma transformação na atitude, no comportamento, no comprometimento dos jogadores. E é óbvio que a presença do Sampaoli também influencia nisso. É um novo treinador, um treinador muito respeitado, que não teve muito tempo para colocar as suas ideias, mas ele tem ideias muito parecidas, às vezes, com a do Vitor Pereira. Colocou hoje um time com três zagueiros, um jogo posicional, que é o estilo de jogo que ele gosta. Então, é isso. E ele está com moral com a galera. Olha aqui, ó. Então, é isso aí, nação. Mais um para o canal, né? Já vai... Para ajudar o canal, observe aí o Mauro Céu. Ele, né? O Flamengo, obviamente, com a chegada do Sampaoli, né? O clima muda, os jogadores têm mais ânimo, ânimo para correr e reserva, que era reserva, com o Vitor Pereira. Agora o Marinho voltou a entrar como titular em uma partida. Já nem lembro quando foi a última partida do Marinho titular nesse futebol. Lembro. E, sinceramente, o Marinho fez uma ótima partida e acabou dando duas assistências nesse jogo. Aliás, duas assistências para o Pedrovski. Já ficou... Não jogou o futebol que ele ainda pode jogar, mas se movimentou bem, participou do jogo ali. Gerson me surpreendeu muito. Gerson correu muito, jogou um pouco mais avançado. Correu muito. E Wesley. Wesley, lateral muito bom na partida contra o Coritiba. Eu percebi que ele é um lateral muito ofensivo, mas ele estava um pouco afobado em algumas tomadas de... tomada de decisões. Na partida de hoje, entrou no segundo tempo e fez excelentes lances aí, né? Foi um ataque de brando jogadores aí. É um moleque promissor. E pode, tranquilamente, pegar essa vaga de titular na lateral direita, que não tem titular, né? Chega a ser incrível, né? Chega essa vaga de titular na lateral direita que não tem titular. Matheusinho, Varela, até agora, depois que Rodinei Stel viveu aqueles últimos seis meses de auge, até agora, ninguém conseguiu segurar aquela vaga ali, né? E aquilo? Léo Pereira foi seguro. A defesa do Flamengo foi segura. Não sofreu nada, óbvio. É um adversário fraco e era obrigação do Flamengo chegar e vencer o jogo, né? Óbvio, aqui muitas pessoas queriam placar maior porque saldo de gol, sei lá o quê, mas importante o desempenho foi bom. Óbvio, tem que melhorar aí muito. São Paulo até falou disso, isso durante a entrevista coletiva. E é aquilo, né? O Flamengo errou muito espaço, mas faz parte do trabalho. Só foi dois treinos e muita conversa. Sinceramente, a gente pode ficar otimista com a evolução do Flamengo. Pode ser otimista. Pra encerrar aqui, eu só queria tocar aí um ponto sobre não o Flamengo, sobre o Corinthians. A situação do Corinthians vai ficar difícil. A situação do Corinthians vai ficar difícil. Perder o próximo jogo? Vão pedir a cabeça dele igual era era igual que o Guido Pereira. Só pra encerrar. O Lázaro perdeu o próximo jogo no Corinthians. Já vão pedir a cabeça dele. Só isso aí. É nóis. Deixe seu like pra me ajudar. Tá bom, galera? A sua opinião também. Valeu. Valeu, valeu. Quase não sai minha voz.